E aí gurizada, mais um gordo Geek Gamer na área e hoje estou aqui eu vou matar mais um boss Do Dark Souls 2, nessa ponte sinistra aqui Esse boss aqui não é obrigatório, mas eu vou matar ele para mostrar para vocês Cuidado nessa ponte para você não cair Eu achei mais uma marca aqui, essas marcas são legais Vocês podem convocar um fantasma como jogador para ajudar vocês na luta contra o boss Isso é muito legal no Dark Souls O personagem ali tem um inimigo, cuidado para não cair aqui E aquele lá é um NPC que está protegendo a porta do boss Nós vamos enfrentar ele ali Mas o meu amigo aí não botou energia, vamos esperar vir o outro aqui O Rico Entrou mais esse aqui, vamos ver Vamos tentar matar o cara lá, ele está protegendo a porta do boss Está muito a espada do cara Ok, quase fui Vamos esperar vir meus amigos aqui para matar ele Aí tudo tudo junto Ó, aí eu faço Ó, isso aqui é... Tu bate nas costas, tu dá um ataque especial no inimigo, entendeu? Ó, agora tá botinando, velho Haha, boa, foi fácil, cara Sozinho é mais complicado Tá, mas com o pessoal junto ficou tranquilo Aqui está a porta do boss Vamos tentar matar o boss então Vamos lá, vamos fazer... Isso aqui também é legal Que mostra os sinais Que tu pode fazer Tipo, vamos para o boss Vamos lutar agora Tá, o cara já vai fazer um... Ah, botou na espada um outro atroce A minha espada eu não vou botar nada Porque eu já estou com um negócio de... De fogo na espada Então eu não preciso botar Vamos ver a historinha do boss aí Muito legal Tomar cuidado Esse boss, ó O segredo dele É vocês entrarem nesses cantinhos aqui, ó Ó E ficarem com o escudo aqui, ó Senão ele é a sua tela Ó Aqui ele atropelou as caveirinhas aqui, ó Cuidado com as caveirinhas Porque as caveirinhas são apelativas Ó, lá viu o boss de novo Aí tudo se esconde aqui Ó E vai para a luta depois Matar esse mago aí, ó Esses magos Eles revivem as caveiras Entremado Porque senão ele atropela Tem que cuidar Ó, faz uma caveirinha aqui, ó Matar Vou correr, vamos ver se está a tempo Ah, quase, cara Matar esse mago aqui, ó Ai, 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 quase morri Tomar energia E agora que é importante Fazer aqui, ó Fechar esse portão Vamos ver o que vai acontecer agora Ó, lá Ó Aí o cavalo cai Aí a hora que a gente pode bater nele A vontade Agora vamos pensar com ele Nossa, três aqui vai ser mais fácil, ó Tem que cuidar, ó Tranquilo Só desviar Vou tomar mais alguma energia Só de ser uma opção Vou bater nele aqui, ó Para ajudar o cara Tranquilo Defender Ó Matamos É tranquilo É só ter paciência E chamar o pessoal Aí fica bem mais fácil Vamos dar um Aí, ó Vou dar um tchau para eles aí Tchau, gurizada Valeu pela força Isso é muito legal Muito show de bola Tipo, agradecimento Aí eles vão embora Para o mundo deles Aí vocês pegam aqui, ó E recolham todos os itens Tá, tem um monte de itens Aqui nesse Nesse cenário E não esqueça O segredo é você derrubar Essa porta aqui, ó Mas puxando essa alavanca aqui Porque senão o chefe Vai ficar rodando Rodando, rodando Rodando no jogo E nesse cenário aqui, ó E você não consegue matar ele Claro que vai não cair no precipício Então é mais ou menos isso Ele é um boss tranquilo Rápido Também porque eu estou fazendo com Com Summonando as pessoas, né Quando eu sumuro o pessoal Fica mais fácil, boss Aqui a fogueirinha Tá aqui, ó Não esqueça de entrar sempre na fogueirinha Que é o checkpoint da gente, tá Então por hoje é isso, pessoal Obrigado Agradeço a vocês A tudo aí E vamos continuar a nossa saga De matar os boss aí Do Dark Soul, né Que tá muito legal Valeu, gurizada Fui Obrigado 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 Obrigado